Olha quem chegou aqui de novo Minha coleguinha aqui ficou rondando, rondando meu pote de mel Aí eu já separei aqui Já separei aqui de novo Botei um pouco de mel aqui no prato Olha como é que ela tá enchendo, ó Enchendo a barriguinha Pessoal, me falam aí Que tipo de abelha é essa? Ela não tá parecendo aquela africanizada Ela parece um pouco, mas eu tô achando ela muito pequena Pra ser africanizada Vou virar um pouco aqui o prato Pra você ver ela de frente Gente Abelha da revista Vivera de São Lourenço Às vezes ali na praia tá ali na frente Às vezes eu encontro alguma delas perdida lá na areia Elas devem sentir o cheiro do... Ah, vai embora Poxa, que pena Mas eu vou deixar aqui porque O mel aqui, porque ela vai chegar lá na colmeia dela Vai fazer a dança da abelha E vai mostrar pras outras onde que ela achou esse mel É isso aí, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau